Oi! E eu sou o Fum Baby, sejam bem-vindos a Dark Deception! Essa gameplay que vocês vão ver agora, a gente jogou em live lá no Facebook, que é onde eu tô fazendo live agora. Tô chique, doutor? Então se você quiser ver as lives que eu vou fazer todos os dias desse mês, todo outro dia vai ter live, não esquece de me seguir lá no Facebook que é Fum Baby, coberado? Mas então, partiu de jogar? Tá. Ui! A gente não saiu do menu e eu já comecei a levar susto, tá? Primeira fase do macaco, segunda fase da Agatha e a terceira fase é desse pirata estátua. A do macaco era ok, a da Agatha era um pouco mais difícil e a do pirata é muito mais difícil, muito, muito. Onde é que é o negócio mesmo? Tá, espaço, aí o 1, beleza. Vou entrar aqui? Tá, ó. Caramba, entra negócio! Eu vou me tentar transportar. Eu tenho o botão errado. Qual que é? Peraí, gente, que eu não lembro o comando, não. Eu não consigo passar aqui. Beleza? Ah, é aqui, ó. Aí. Muito obrigada. Deixa eu recarregar. Foi. Aí. Ó, tava lá, ó. Agora eu já tô avançando aqui. Bora. Como que é o nome desse aqui? Eu nem lembro o nome do negócio. Só imagina as outras fases? Então, eles não liberaram as outras ainda, não. Eles vão liberar, parece que vai sair uma esse mês ainda. Essa semana, eu acho, não era? Era dia vinte e poucos, eu acho. Fique de olhos abertos, os estátulos neste lugar, elas têm vida própria. Eu tô arrepiada. Eu já tô arrepiada. Abre o portão. Corre. Só corre. E aqui tem um monte de coisa macabra escrita. Nunca olhe para trás. Eles estão sempre assistindo. Sei lá, eu sei lá, eu sei lá. Quem será que faz o landscaping aqui? Eu estou bem impressionada. Vocês estão ouvindo o cara dando risada? Ai, Deus. Aqui, ó. O seguinte. Aqui acontece aqui, ó. Esse cara tá virado aqui, né? Vocês estão vendo, né? Eu vou passar pra cá. Ele tá virado pra cá. Eu vou andar pra cá. Ele virou pra cá. Ó, se eu ficar olhando pra ele, nada acontece. Mas se eu fizer isso, ele vira pra mim. Não. Eu já tô arrepiada. Não. Isso aqui, isso aqui não. Isso aqui não é de Deus. Isso daqui não é de Deus, tá? Não, eu não sei, gente. Eu não sei, gente. Eu tô um pouco nervosa, entendeu? É muito difícil. Eu já tentei três vezes, eu acho. Duas vezes passar dessa fase aqui, mas eu não consigo. Tá, seguinte. Isso aqui é o labirinto do terror. Tá, a gente vai entrar a partir do momento que eu entrar aqui e vai estar começando a valer. Eu preciso pegar 50 cristais, que é esse negócio roxinho que tem no mapa aqui do lado esquerdo, pra conseguir avançar pra próxima fase. Essa missão aqui tem duas fases. Eu sei que tem essa parte externa, que é a parte do jardim, e depois tem uma parte interna, que é dentro da mansão, que é logo ali atrás. Só que assim, os outros níveis, os outros desafios, era, tipo, pegar 200 cristais. Esse é 50, porque é muito mais difícil. Aí o problema é, essas estátuas, elas vão estar correndo atrás de mim. São três, três ou quatro. E a partir do momento que eu olhar pra elas, elas não vão me pegar. Mas se eu virar de costas pra correr, elas vão começar a correr atrás de mim. Então eu meio que tenho que ter uma noção de onde elas estão. E o ideal é, tipo, eu tentar juntar as três e eu ficar andando de costas, pegando os diamantes, só olhando no mapa ali, pra elas ficarem paradas. Porque se eu ficar olhando pra elas, se eu ficar olhando na direção delas, elas ficam paradas. Agora se eu der as costas, elas vão começar a correr atrás de mim. Só que, se fosse fácil assim, já tinha passado. Tem uns espetos no chão, tipo, umas armadilhas que elas sobem. Então como é que eu vou ver onde eu tô passando uma armadilha, se eu botar de costas? Não tem como ver, entendeu? Aí que o bagulho fica louco. Boa sorte, muito obrigada. Eu vou precisar bastante. Bora. Eu tô passando mal. Bora! Vamos lá, vamos lá. Aqui já começou. Aqui já começou. Eu tenho que ficar ouvindo o passo deles, ó. Caramba, cara, eu tô nervosa, eu não consigo falar. Peraí, tô indo, tô indo. Gente, eu só vou, tá? Ali os cara, tem dois aqui. Tá faltando um. Tem dois aqui, né? Tá faltando um. A não ser que o terceiro esteja aqui também. Eu vou começar a ir de ré, pra poder pegar os negócios e eles me matarem. O problema é que eu não sei onde estão os espetos. Tá, assim, segurei dois aqui. Eu tenho que ficar andando assim, ó. Não, o problema é que tem um na direita. Eu preciso juntar o terceiro! Eu não sei onde tá o terceiro. Ai, eu não sei! Cadê o terceiro? Tá na direita. Me ferrei, me ferrei, gente. Não dá. Eu fico nervosa. O que que eu fiz? Eu fui direto pros malucos. Eu não consigo, maldão do céu. Eu não consigo, eu não consigo. Eu tenho pouca chance. E tenho uns espetos ainda. Eu tenho que meio que ouvir onde eles estão. Pera, pera, eu vou conseguir. Ah! O bicho tá atrás de mim, o bicho tá atrás de mim. O bicho tá atrás de mim. O bicho tá atrás de mim! Socorro! Eu tô muito nervosa. Socorro. Sei lá. A mulher tá me xingando porque eu fui bem no espeto. Gente, não tenho o que fazer. Não tenho, eu fico nervosa. Os bichos começam a berrar desesperadamente, entendeu? Eu fico nervosa! Eu não sei o que eu faço. Isso aqui é essa pior missão do planeta. É desesperador. É desesperador. Agora eu vou correr aqui. Caramba, ó. Eu vou correr pra pegar? Mas pelo menos que eles estão muito espaçados. Aí eu não consigo, entendeu? Estão stunados, não estão mais. Esse aqui não me pega. Que isso? Sai, satanás! Ai, eu sabia! Ai, meu Deus, eu não consigo. Eu não consigo não dar. Isso aqui é muito complicado. Isso aqui é muito difícil. Falta quantos? Falta 27. Eu já tô descontrolada. Pera aí, eu vou pegar um negócio aqui, ó. Pra saber onde eles estão. Aí me ajuda muito, entendeu? Só que isso aqui não dura muito tempo. Eu não consegui pegar nenhum ainda. Olha ali, atrás de mim. Vocês viram, né? Vocês estão vendo ali, ó? No mapa vermelhinho? Tô indo. Cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Esse filho de uma égua. Deixa eu ver o negócio aqui atrás. Beleza. Beleza, eu tenho os três aqui. Eu tenho... Ih, sumiu. Sumiu! Bora! Bora! Tá. Tá. Eu tenho ele aqui. Falta 18. Falta 18. Eu espero não morrer alfinetada. Ah, quase morri alfinetada. Tchau! Palhaço! Vai, vai! Tu para que eu tenho que pegar o negócio que tá ali. Tu para! Falta 15 só, Jesus Cristo. Falta 15. Você tem fé em mim? Pera aí, vai subir ali. Pera. Uhul! Tá fugido! Não! Eu achei que eu tivesse morrido espetada. Ai, ai, ai. Eu tô muito louca. Eu tô muito louca. Eu tô muito louca. Ah! Eu quase tive um treco do coração, tá? Eu quase tive um treco do coração, meu Deus do céu. Não dá. Isso aqui não dá. Isso aqui, meu Deus do céu. Isso aqui não dá. Não dá. Não dá. Meu Deus do céu. Eu tô passando mal. Tô passando mal. Eu quase tive um treco do coração. Vamos ao checkpoint. Que eu acho que vai ser tudo de novo. Mas tudo bem. Tudo de novo. Ah, não. Ah, não. Aí tá de brincadeira. Pera aí. Eu perdi uma vida de bobeira. Eu tinha pegado um cristal. Não, não, não. Pera aí, gente. Eu não consigo. Eu não consigo só fazer. Eu não tenho capacidade pra jogar isso aqui. Eu não tenho. Eu fico muito nervosa. Eu tenho que escutar eles. Pera aí. Calma. Muita calma nessa hora. Eles estão ali. Eu espero não morrer espetada só. Por que que tem esse espeto, né? Eu não sei por que que tem esses malditos, esses espetos. Eu vou ficando de ré. Eles estão ali. Eu vou na manha. Mentira, eu não vou, não. Eles correm muito rápido atrás de mim. Esse é o problema. Cadê eles? Preciso escutar. Esse negócio não deixa eu escutar. Pera, pera. Tá, tem um aqui. Cadê os outros? Não tô escutando. Tem um aqui. Tá, ele não pode vir aqui pelo lado. Tô tentando juntar eles. Tá, botei dois aqui. Tem um ali e um ali. Tá. Tá faltando um. Deu ruim, hein? Tô chegando perto de mim. Caramba, o que que eu faço? Preciso juntar eles mais. Eu vou sair vida louca. Será? Vou sair vida louca. Que se dane. Tá, tem dois aqui. Beleza. Quase. Tá, preciso juntar eles. Vou juntar eles aqui. Vou virar. Juntei eles. Beleza. Juntei eles. Tão pegando alguns aqui. Não vou morrer espetada. Vou pegar outro aqui do lado. Beleza. Estão ali no meio. Ah, eu consigo ver eles ainda. Tá. Peguei os três aqui. Peguei os três ali. Beleza. Beleza. Vou pegar mais um cristal aqui. Beleza. Vou estonar eles e vou tacar ali pau. Beleza. Progresso. Estamos fazendo algum. Peraí, preciso ouvir. Ninguém andando. Sabe qual é o problema? Os meus passos, eles são muito altos. Muito altos. Tá, tem um ali. Porque você não achou os cristais? Por que você não pergunta pro monstro? Eu acho que ele sabe onde é tão. Aham. Saco. Me deixa em paz. Já tem outro lá. Beleza. Progresso. Ah! Não! Isso que acontece, entendeu? Isso que acontece. Não adianta eu ficar só procurando os caras. Porque os negócios me ficam no meio. E daí eu faleço. Eu só vou, eu só vou. Eles não vão me pegar. Tu é rapidinho, né? Malandrão! Temos um problema. Tá. Eles estão aqui. Beleza. Juntei eles pra lá. Ok. Ok. Peraí que eu tô um pouco nervosa! Eu tô um pouco nervosa! Ai! Sai daqui! Ai! Ai, quase morri fincada. Quase morri fincada. Onde eu tô indo, mulher? Eu não sei onde eu tô indo, mulher! Eu tô tentando fugir dos demônios que estão tentando me assassinar! Eu sou jovem pra morrer. Agora vai. Agora vai! Só vou correr. Eu tô indo bem. Eu tô indo bem. Tô indo bem. Tô indo. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem, voz mala! Daqui a pouco mais eu tô bem. Eu tô bem. Tô bem, Zassa! Eu tô bem. Aham. Tô bem mal. Bem mal, mas eu tô bem. O problema é que eu vou morrer fincada. Eu não gosto de morrer fincada, mas eu vou. Sai daqui! Hum, agora lascou. Agora lascou. Sabe por quê? Tem um aqui e um na esquerda. Pra onde que eu fujo? Isso aqui não vai tão longe. Isso aqui não vai dar bom. Eu vou aproximar ele de mim. Galera, é o seguinte. Tem uma estratégia. Eu não sei porque só tem dois aqui. O outro deve estar naquela direção também. Porque ele não tá vindo atrás de mim e não tô ouvindo passos deles. Eu vou pegar esse teletransporte. Eu vou passar por trás dele. Eu vou meter o pé o mais rápido. O mais rápido que eu nunca meti o pé na vida, entendeu? Eu vou virar o Zybolt lá. Vou ficar muito louca assim, muito rápida, tá? Beleza? Pode ser. Ai, tô nervosa. Ai, tô nervosa. Eu vou me mandar. 3, 2, 1. Vai! Corre, Jesus! Corre! Corre, deu certo! Meu pão deu certo! Eu sou Nizia. Fanbaby Nizia. Fanbaby Nizia. Fugidora de monstros que querem me assassinar. Ok? Ai, não deu certo, Deus! Cadê os outros negócios? Shhh, calma, calma, calma. Pera aí. Pera aí. Ok? Tá? Eu tenho que ficar ouvindo. É muito importante ouvir. Pra ver se eu não vou ser espetada. Entendeu? Eu tenho que ouvir se eu não vou ser espetada. E eu tenho que ouvir onde os malucos estão. Para de falar, mulher! Eu tô tentando pegar os negócios! Me travou. Não! 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 O jogo travou de novo! Não! O jogo travou de novo! Não, não. Eu tô ficando louca. Eu tô ficando louca. Faltava 6. Eu vou processar esse jogo. Então vamos lá, né? Vai ter que ser tudo de novo. Vai logo! Sem tempo, irmão! Se eu chegar no 6 de novo e o negócio travar de novo, eu vou quebrar todo esse computador. Eu juro por Deus! Eu tô jurando! Eu tinha duas vidas ainda, né? O que que é? Sai daqui! Vai fazer tua coisa! Vai, vai, não dá coisa pra fazer da tua vida! Não vai pra fazer, não! Eu vi, tá? Não sou trouxa? Eu vi que vocês estão aqui. Uh, quase morri, hein? Quase morri, hein? Vamos lá, vamos lá! Já peguei 8. Esse jogo me deixa louca, esse jogo me deixa louca, me deixa louca. Aí deu ruim, né, meus anjos? Eu vou conseguir! Eu vou, tá? Eu vou. Eu sei que eu vou. Eu sei que eu sou capaz. Eu tô te vendo aí, palhaço! Uh! Ai, que susto! Passei, passei, passei! Uh! Bora! É minha chance pegar vários. É minha chance. Tá? Eu tô olhando na direção certa, ó. Vamos conseguir, babes! Beleza? Eu tô conseguindo! Não consegui nem falar, gente! Desculpa, não consegui nem falar. Assim, porque isso aqui me deixa muito ansiosa. Tem que pegar a manha. Agora eu peguei a manha do negócio. E tem dois aqui. Eu não vou arriscar, não, hein? Eu vou dar a volta neles aqui. Daí a volta. Beleza! Vou pegar esse aqui que tá sozinho aqui. Ok, ok! Tão conseguindo, babes! Tamo conseguindo, babes! O problema é esses espetos, maldito. Por que que tem esses espetos? Tá, tô conseguindo... Gente, tem que ser muito devagar. Travou! De novo! Eu tava bem exaça! Eu tinha umas quintas vida ainda! Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou! Eu vou tentar mais uma vez! Deus, que agonia! Eu não consigo olhar pra lugar nenhum, gente. Caso vocês vejam meus perdidos, eu tô olhando só pelo mapa, entendeu? Pra poder ver pra onde que eu tenho que ir, entendeu? Porque eu não consigo se eu virar a câmera. Os caras vêm atrás de mim. Se o jogo travar de novo... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Agora vai dar de primeira, hein? A não ser que eu seja espetada. Mas eu acho que vai dar de primeira. 21, galera! 21! Quem acredita? Ai, eu tô muito feliz que a gente vai conseguir se o jogo não travar de novo, né? Com essa bagaça trava. Eu vou pegar... Eu vou pegar 6, galera! Foi onde travou antes, hein? Todo mundo fazendo figuei pra não travar de novo. Bora! Bora que vai dar! Bora que vai dar! Peraí, peraí, tá aí. Tá, botei os 3 aqui, botei os 3 aqui. Só que eu vou ter que fazer a volta agora. Ai, não! Faltava quantos? Faltava 5, 6... Eu não sei quantos faltavam. Não, faltava 3! Pera! Não, agora vai, meu Deus do céu! Agora vai! Peraí que eu tô ouvindo. Peraí, deixa eu alinhar eles. Calma! Segura, galera! 2! 2, tá? Vamos alinhar eles. Tá, deixa eu abrir aqui o negócio. Eu vou me tentar transportar por trás e eu vou vazar. Deixa eu chegar mais perto. Gente, falta dois só. Falta só dois. Só que eu não sei onde estão. Peraí. Um. 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 Falta um. Falta um. Oi, tudo bom? Tu fica aí. Tu não me mata, senhor. Por favor, senhor. Tô quase lá, senhor. Como é que eu saio daqui, Jesus? Eu tô muito nervosa. Como é que eu saio daqui, Deus? Ai, capaz de eu morrer fincada agora, né? Ai, ai, fugi. Ai, fugi! Ai, fugi! Ai, fugi! Eu não tô bem, não. Eu não tô bem. Eu cheguei já? Eu cheguei? Eu acho que eu cheguei. Eu quero entrar aí. Eu não quero, não. Meu Deus. Eu não acredito que a gente conseguiu fugir. Mas eu tô sentindo que agora o negócio vai ficar pior. Mas fica pra próxima. Mas então é isso. Você gostou desse vídeo? Não esquece de deixar um like, comentário fofo, também se inscreve no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!